Os deputados federais Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, e o Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foram barrados ao tentar entrar no Supremo Tribunal Federal no início da tarde desta quarta-feira, dia 20. Os dois pretendiam acompanhar o julgamento de ação penal contra Silveira, que será realizado nesta tarde. O julgamento pode ser acompanhado por meio do canal STF no YouTube. Os dois foram informados de que uma resolução da corte em vigor permite apenas a permanência dos advogados das partes e dos ministros no plenário. Foi oferecido a eles acompanhar por uma TV no Salão Branco, mas Silveira e Eduardo preferiram voltar ao Congresso. Silveira é acusado de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e de impedir o livre exercício do Poder Judiciário com ofensas e ameaças aos ministros do STF. As acusações e contestações estão na ação penal de número 1044, na qual o parlamentar é acusado pela Procuradoria-Geral da República dos crimes. Acompanhe o vídeo onde ambos foram barrados no STF. ...em-se do Supremo Tribunal Federal e eles desejam, meio-lo-alte-advindo, que está contato com o deputado Eduardo Bolsonaro, participar aqui, acompanhar esse julgamento de dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Se eventualmente acontecer um pedido de vista, lembrando a tendência de que esse julgamento termine ainda hoje, mas caso haja um pedido de vista, um pedido para que o deputado seja interrompido, os ministros pretendem antecipar o voto deles para deixar a mensagem, deixar o pecado, que é explicado essa tendência de que os ministros não toleram mais ataques e ameaças a eles e a uma instituição ao Supremo Tribunal Federal. A gente segue aqui acompanhando o desenrolar das conversas do cerimonial do Supremo com o deputado e ao longo da programação que a gente vai conferir no Rio de Janeiro. Deputado Eduardo, deputado Eduardo, deputado Eduardo.